A LERJ lança frente parlamentar de combate à AIDS. Prazo para contribuintes cumprirem contrapartidas dos benefícios fiscais deve ser prorrogado. E Comissão de Cultura apresenta relatório anual de atividades. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. A LERJ lançou nesta terça-feira a frente parlamentar de combate à AIDS e ao preconceito. O objetivo é discutir essa situação de vulnerabilidade das pessoas com HIV no Estado que se agravou com a pandemia. O grupo vai realizar campanhas e audiências públicas para ajudar no combate à discriminação e na prevenção do contágio. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Gerência de AIDS do Estado do Rio de Janeiro, mais de 16 mil casos de HIV ocorreram no período de 2018 e 2021. E a região metropolitana do Rio é a que apresenta o maior percentual de casos de infecção pelo vírus. No lançamento, a presidente da frente, deputada Renata Souza, ressaltou a importância de políticas públicas voltadas à luta contra a doença, principalmente nesse cenário de pandemia. A gente queria lançar essa frente antes de terminar o ano, justamente para no retorno do recesso a gente poder conseguir fazer dentro da Assembleia Legislativa muitas ações que tragam o tema da saúde, da saúde sexual, enfim. Um tema que é central hoje no Estado do Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. A gente viu um crescimento importante de número de pessoas tendo HIV, seja pessoas mais idosas, seja pessoas mais jovens. A gente não tem tantas campanhas de combate ao HIV. E essa frente pretende estimular e provocar o governo do Estado a produzir campanhas que façam sentido para a população. De acordo com a gerente de infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, da Secretaria Estadual de Saúde, a pandemia de covid-19 piorou muito o tratamento e a situação das pessoas com HIV no Estado, já que os recursos e equipamentos foram deslocados para o combate do novo coronavírus. Para ela, hoje mais do que nunca, é fundamental avançar em ações conjuntas para garantir o direito à dignidade e à saúde dos pacientes. Se a gente fosse fazer uma análise de todo o cuidado, a gente teve uma piora nesse cenário. Então a gente reduziu o número de diagnósticos, reduziu a vinculação e a retenção nos serviços, reduziu a adesão e reduziu o número de pessoas com carga viral indetectável. Então teve um prejuízo concreto para esse acompanhamento. Qualquer investimento em mobilização e em políticas públicas que tratem desse cenário, que hoje é diferente de antes, a gente tem uma pandemia que ainda não terminou. Então precisa de um trabalho direcionado, específico e mais intensificado em vigência dessa situação atual. Márcio Vila, do Fórum ONG AIDS do Estado do Rio de Janeiro, destacou a importância da criação da frente na alerje, que para ele será uma espécie de resistência e resgate das lutas invisíveis, principalmente na cobrança por investimentos junto ao governo do Estado no combate ao preconceito. É super importante nesse momento que a gente está vivendo de recrudescimento da epidemia de HIV, onde a gente vê os mais jovens, os mais velhos, as pessoas sem informação, sem campanhas, com uma assistência deficitária e a gente precisa também trabalhar a luta contra o preconceito e o estigma. E nesta terça, a Comissão de Cultura da Alerje apresentou o relatório anual das atividades. O presidente da comissão, deputado Eliomar Coelho, comentou o trabalho. Temos cuidado, por exemplo, da questão do patrimônio imaterial, que é uma coisa muito importante para a nossa cidade. Se você for pelo interior do estado do Rio de Janeiro, você vê o quanto que é forte através de manifestações culturais, exatamente essa preservação que deva ser compromisso nosso com os bens imateriais, além daquilo que a gente tem como preocupação constante, desde muito, é a questão dos bens materiais também, patrimônio. Então, isso daí é uma luta nossa. Uma luta nossa, por exemplo, em relação aos mestres. Os mestres, que nós chamamos os griosos, eles estão começando a desaparecer. Então, é claro que a gente tem que ter uma política de incentivo e estímulo, inclusive essas novas gerações, para seguir esses mestres naquilo que eles têm, como, através do seu trabalho, uma produção cultural. Contribuintes beneficiados por incentivos fiscais podem ter prorrogado o prazo para o cumprimento de contrapartidas estabelecidas em contrato e exigidas por lei. A mensagem do governo, enviada à Lerge, previa a suspensão de penalidades até o fim de 2022, devido ao estado de calamidade pública causado pela pandemia de covid-19. Veja agora como foram as votações em plenário. Os deputados iniciaram a sessão plenária desta terça-feira votando o projeto de lei complementar, que faz alterações no esquema de progressões de carreira previstas no plano de cargos e salários do Rio Previdência. A norma vale para funcionários lotados nos cargos de especialista em Previdência Social de nível superior e estabelece critérios de capacitação para mudança de classes e remuneração dos cargos. Com a medida, eles passarão a ser nomeados como Auditor de Previdência Social e terão aumentos nas porcentagens para adicional de qualificação. A proposta de autoria do presidente da casa, deputado André Siciliano, foi aprovada e segue para a análise do governador. Pode ser alterada a lei que criou o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. A proposta do deputado Valdeque Carneiro determina que 10% dos recursos do fundo devem ser executados pelo Instituto Rio Metrópole, órgão estadual de gestão da região metropolitana. O valor deve ser empregado na construção de habitações de interesse social na modalidade autogestionária, ou seja, administrada por associações ou cooperativas com experiência na área. O projeto recebeu quatro emendas e retorna para a análise das comissões. Nós estamos tratando de um tema que é um dos temas mais complexos da região metropolitana do Rio de Janeiro e do Estado como um todo. Nosso déficit habitacional supera o meio milhão de moradias, o que quer dizer que cerca de 2,5 ou 3 milhões de pessoas nesse Estado moram em situação da mais absoluta indignidade ou moram na rua. Então é certamente um dos grandes desafios da região metropolitana. Votado o projeto do deputado Luiz Paulo, que faz modificações na lei de 2014, que cria regras para o manejo de pássaros da fauna silvestre nativa. O texto prevê, por exemplo, que os criadores amadores podem solicitar até 50 anilhas por ano e podem também se organizar em clubes e federações. O projeto aprovado segue para a análise do governador. No início do ano, antes do ano iniciar, você tem que apresentar, se você é de um clube, todo o calendário do seu torneio ao longo do ano todo. Quantos torneios vai fazer, que dia, que horário, que tipo de roda, de que passo, se é de trinca-ferro, se é de colheiros, se é de sabiá, se é de trinca-ferro, enfim. E o INEA tem que ter um prazo para aprovar os torneios. E o INEA não tem cumprido esse prazo. E foi aprovado o relatório final da CPI que investigou incêndios no Rio de Janeiro. O documento de cerca de 500 páginas pede ao Ministério Público o indiciamento de 19 pessoas envolvidas nos incêndios do Ninho do Urubu, do Hospital Badim e da Uxqueria 4x4, todos em 2019. O projeto segue agora para a promulgação. E os deputados também votaram o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou operações de crédito realizadas pelo Rio Previdência. O documento aponta um prejuízo de mais de R$ 17 bilhões entre 2005 e 2015, causado pela ausência de repasses previstos por lei. O relatório também responsabiliza os ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pesão e os ex-gestores da Secretaria de Fazenda e do Rio Previdência. O texto recebeu seis emendas. A Previdência do Estado do Rio de Janeiro consome mais de 30% do nosso orçamento anual. Buscar o equilíbrio dela é fundamental para ter o equilíbrio das contas públicas do Estado. E a gente tem visto que o Rio Previdência tem sido sempre objeto de mudanças nas aposentadorias, de reformas, alegando desequilíbrios que ele enfrenta. Mas é importante dizer que só esse ano são mais de R$ 4 bilhões que o Rio Previdência está deixando de receber, fruto de má gestão e fruto de um acordo internacional extremamente lesivo para os cofres públicos. Não há condições de se ter equilíbrio no Rio Previdência sem se rever essa operação dela UER, que foi essa operação internacional que a Rio Previdência fez, e sem enfrentar os desmandos que induziram o Rio Previdência a essa situação de desequilíbrio. Contribuintes que usufruem de incentivos fiscais podem ter prorrogado o prazo para o cumprimento de contrapartidas estabelecidas em contrato e exigidas por lei. O governo encaminhou uma mensagem à Alerje suspendendo as penalidades para quem não cumprir essas contrapartidas até o fim de 2022. Em reunião de líderes, os deputados definiram que 30 de junho de 2022 será a data limite para essa suspensão, mas que o governo deve enviar 15 dias antes para a Alerje um relatório com dados e informações explicando a necessidade de manter o benefício. O texto com as alterações foi aprovado na primeira sessão extraordinária e segue para a análise do governador. É muito importante que a gente estabeleça a importância de que haja uma fiscalização efetiva sobre os benefícios fiscais. E, em outra ponta, a necessidade de que hajam os benefícios fiscais do jeito certo para incentivar a economia e, principalmente, a questão da potência da industrialização num tempo em que a pandemia acabou com a área da indústria ou prejudicou muito a área do mercado de trabalho. Então, sem que haja, de fato, uma melhor avaliação, dar de novo uma ampliação da calamidade pública para estabelecer o benefício sem o maior controle até dezembro, a casa entendeu que não. Era possível dar até o meio do ano e aí estabelecer um compromisso de que seja enviado um relatório. E aí sim, com um relatório mais conciso, estabelecer se há necessidade ou não de ampliar a calamidade por mais seis meses. Outra mensagem do governo propõe ampliar até dezembro de 2032 os benefícios fiscais concedidos às empresas siderúrgicas do Estado. A proposta modifica uma lei de 2005 que enquadrava as empresas no programa de construção e exploração do complexo siderúrgico do Estado. Com a alteração, o Estado garante isonomia fiscal às siderúrgicas após legislação federal, que já concedeu esse prazo para outras companhias. O texto recebeu seis emendas e retorna para as comissões. Na segunda sessão extraordinária, foi analisado o projeto do deputado André Siciliano, que altera a lei que criou as carreiras de especialista em políticas públicas e gestão governamental, planejamento e orçamento, a carreira de especialista em finanças públicas e a carreira de especialista em gestão de saúde. O texto modifica os percentuais da gratificação de desempenho de atividade, além de conceder aumento nas gratificações por qualificação e capacitação. O projeto aprovado segue para a análise do governador. E os deputados também votaram o projeto do deputado Márcio Pacheco, que estabelece um regime diferenciado de tributação para a indústria naval. O benefício será aplicado em operações de importação de máquinas, equipamentos e peças. O ICMS diferenciado posterga o recolhimento do imposto para a tributação no destino, em que forem exploradas as atividades econômicas. O autor da proposta, deputado Márcio Pacheco, destaca que a medida vai ajudar a atrair investimentos econômicos e industriais para o Estado do Rio, gerando emprego e renda. Os parlamentares aprovaram o substitutivo da CCJ e o projeto segue para a análise do governador. O Estado do Rio poderá ter um programa de incentivo ao protagonismo das mulheres na ciência. O projeto da deputada Tiaju tem o objetivo de promover a valorização de mulheres cientistas, combater a desigualdade de gênero e estimular meninas em formação a investirem na carreira científica, além de defender a ampliação de bolsas de acesso à pesquisa para as mulheres. O texto foi aprovado e volta para mais uma votação em plenário. A ideia desse projeto, da criação desse programa, é exatamente a gente combater o machismo institucional que se criou dentro de várias profissões, de vários ramos de negócio, de comércio, de profissões. E um deles é a ciência. Então, a gente visa que esse projeto aí poder estimular, incentivar cada vez mais meninas, mulheres e adolescentes a entrar para a ciência também. Nós temos aí à frente da nossa querida Fiocruz uma mulher. Nós tivemos aí em destaque no combate ao Covid diversas mulheres comandando estados e cientistas também que tiveram o protagonismo na descoberta de genes significativos aí no combate da doença. Na terceira sessão extraordinária, foi discutido o projeto que autoriza o governo a criar um complexo pesqueiro no estado do Rio. O objetivo da proposta é atender as necessidades das atividades de movimentação e armazenagem de pescado e de mercadorias relacionadas à pesca. O complexo terá instalações de apoio à atividade pesqueira, como ancoradouros, docas, cais e armazéns com frigoríficos. Ainda serão realizadas atividades como descarga, transporte, manuseio, classificação e pesagem de pescado. O projeto do deputado Ronaldo Anquieta precisa passar por mais uma votação. Em 92 foi extinto o terminal pesqueiro da Praça 15. E aí o setor, na verdade, ficou abandonado, sem ter apoio público, sem ter um olhar diferenciado do governo do estado. E aí a gente apresentou essa proposta, que ela tem, na verdade, como objetivo de trazer o setor pesqueiro aonde ele sempre foi. Na verdade, o nosso litoral fluminense, ele é o terceiro maior do Brasil. E o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, ele passa pelo setor pesqueiro. Discutido o projeto que altera a lei que garantiu a convocação dos aprovados que estavam acima da idade regulamentar no concurso da Polícia Militar, realizado em 2014. Esses candidatos já tinham sido aprovados em 2013, com a idade limite de 35 anos, mas o concurso foi cancelado. O texto, discutido em plenário, acrescenta um artigo determinando que, para ser convocado para o curso de formação, o candidato deverá apresentar parecer favorável da Procuradoria do Estado ou decisão judicial. A proposta dos deputados Márcio Pacheco, Marta Rocha e Enfermeira Regiane foi aprovada e segue para a análise do governador. E a deputada Zaidan quer obrigar a utilização de lâmpadas LED em todos os programas de construção ou reforma de moradias do governo do estado. A lâmpada, além de durar mais, é mais econômica. O texto recebeu nove emendas dos parlamentares e volta para mais uma votação em plenário. O Jornal da Lerge fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Lerge, o canal do Pou. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri